Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina, sou a Baby3 e no vídeo de hoje a gente vai falar da Fintia e da ClayTN Se você acompanha os meus vídeos, você tá ligado que elas iam fazer uma fusão e inauguraram o Project Dragon Mas agora eles já revelaram o novo nome dessa blockchain após o rebrand Então eles também anunciaram que a SEGA ficará com eles Tem muita informação nesse vídeo, a gente vai ver o belo post do Medium que eles fizeram aí falando sobre essa nova blockchain E os parceiros que já estão integrando elas e tudo o que eles vão fazer Então fica comigo até o final do vídeo, porque informação na Web3 é tudo E se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no like, porque só aqui você vê tudo da Fintia, da Kaia, da ClayTN e de todas as outras blockchain gamify que tem aí E bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera É o seguinte, abril, dia 30, eles anunciaram aí que iriam revelar o novo nome da marca, tá? E eles revelaram E aí nós temos aqui ClayTN se juntando com a Fintia ClayTN e Fintia E aí eles revelaram que o nome da marca é Kaia Aqui não é o E, eles fizeram esse E bonitinho aqui pra juntar e fazer um A pra ficar Kaia E aí tem vários significados de Kaia aqui que eles estão revelando nesse artigo Até significado com grego aí, a gente vai ver isso nos mínimos detalhes, tá? Mas antes disso, vamos para o Twitter deles aqui Onde eles anunciaram a SEGA e várias coisas que eles vão fazer, tá? Aí vem a primeira de muitas Kaia colaborações O membro de governança Line Next buscará diversas iniciativas Incluindo um programa acelerador, desenvolvimento de carteira e lançamentos de DAPP Segue o fio abaixo Então, a Kaia DLT Foundation e a Line Next operarão em conjunto com um programa acelerador Web3 Projetado para preencher a lacuna entre a Web2 e a Web3 por meio do ecossistema Dose oficial mais Kaia E você tá ligado que aqui no meu canal a gente faz essa integração da Web2 para o Web3 Também te ensinando muitas coisas, tá? Então você vai no meu YouTube Você vai vir aqui, ó, jogador Web3 iniciante Se você está iniciando agora na Web3 Para você fazer a sua integração da Web2 para o Web3 Vai ter muito conteúdo importante aqui para vocês O que é a Web3, ainda vale a pena a Web3 Uma super aula sobre o Wallet Seja ela EVM ou seja ela por login social, tá? Mas, se você está ligado nos meus vídeos E você tem que estar ligado nos meus vídeos Então ativa o sininho aí para você não perder nenhum deles A Dose, por meio dos anúncios anteriores da Fincha com a ClayTN ali Que o nome anterior da Kaia era Project Dragon Porque eles não tinham feito rebrand ainda E agora é Kaia Eles fizeram airdrop de ovo Isso mesmo Airdrop de ovo de dragão do Project Dragon Então, quem participou aqui, galera Vai se dar muito bem Porque isso daqui já está relacionado com a nova blockchain Kaia Que eles vão lançar E a Dose vai ser uma das pioneiras A fazer essa integração Web2 com Web3 Ah, mas quem que ficou sabendo disso, Kachuca? A galera que é meu assinante aí Do YouTube Como membro ou sub da Twitch Tem acesso a salas de chat Exclusiva aqui no meu Discord E eu mostrei para a galera aqui Mandei o link para a galera participar E quem participou garantiu muitos ovos de dragão dessa nova blockchain Então, se você quer fazer parte desse seleto grupo aí Que tem acesso a Kaia exclusiva no nosso Discord É só você vir aqui, ó Descobrir as roles que a gente tem no Discord Aí a gente tem várias roles aqui Que também dá aumento de sorteio De tickets no nosso sorteio, tá? Então, não é um benefício só de ter acesso a sala exclusiva Você também ganha vários tickets para participar dos nossos sorteios, tá? Inclusive do nosso Engage to Earn aí Que também te dá vários cargos que você pode comprar aqui no Marketplace Para você ganhar mais tickets nos sorteios Então, se você quer saber de tudo isso Quer ter acesso Vai lá Faz o seu membro no nosso YouTube O seu sub na Twitch Entra aqui no nosso Discord Se registra pelo Zile Manda print que você é membro ou sub aí E você vai ter acesso a essas salas E se você quiser saber mais sobre isso daí Você escreve aqui também, ó Engage to Earn No meu YouTube Para você ficar sabendo mais sobre isso, tá? Demorou? Então, vamos continuar aqui E o próximo foi Line Next Também assumirá a liderança no desenvolvimento da carteira Kaicas Sim, a carteira Kaicas Que você utiliza ela Para fazer transações na ClayTN Calma aí que eu vou mostrar para vocês Ativei a extensão da carteira aqui Então, vou mostrar para vocês, ó A Kaicas era a carteira que você usava na ClayTN Então, eles vão mexer nessa wallet aqui Vão deixar ela mais utilizável E parece que vai ficar melhor Mas olha só que interessante Assumirão o redesenvolvimento da carteira Kaicas Para transformá-la em um DeFi E centro de marketing com o X perfeita E integração de mensageiro Tá, eles querem fazer uma carteira WhatsApp É praticamente isso Então, vamos ficar ligados Eu vou trazer para vocês aí Todos esses conteúdos na íntegra, tá? Porque se você entrar no Discord da Kaicas Sim, o Discord da Kaicas Não, o Discord da Kaia Aqui, ó O Discord oficial da Kaia Eu sou criador de conteúdo lá já Então, taca o pau Entra no Discord deles aí Para você ficar por dentro de todas as notícias, tá? Vamos para a próxima E é sobre a SEGA logo de cara, tá? Os cara tem um monte de validador Mas eles quiseram meter a SEGA aqui Para reforçar que a SEGA está na Web3 Vários DApps também serão desenvolvidos e lançados Usando o IP Line Friends Em colaboração com a potencial criadora de jogos SEGA Então, a Line Friends vai entrar na parada também, tá? E tem várias coisas interessantes aqui Da Line Friends E a SEGA aí provavelmente vai trazer novos jogos para dentro da Web3 Então, vale a pena a gente ficar ligado aí Como vai se comportar essa nova blockchain E lembrando que, e não menos importante A Marbex Sim, a nossa querida Marbex.io aqui, ó Ela faz parte da ClayTN Ela está na governança da ClayTN Na governança da Fincha Então, ela votou para que essas mudanças fossem aplicadas E de acordo com o itinerário dela aqui, o Roadmap Tem umas coisas bem peculiares que vão acontecer no futuro, tá? Como Marbex XClayTN Plataforma GameFi NFT de Mega Marcas Então, isso daqui é uma potencial ida da Marbex Para a Kaia, tá? Porque eu falo isso Que a Marbex, sim, pode começar a integrar a Kaia Porque ao longo desse artigo aqui A gente vai ver algumas informações importantes Que se você juntar todas essas peças Leva a crer que a Marbex quer ser aí Uma das principais blockchains gamefiles dentro da Kaia, tá? Então, ela vai ser meio que a divulgadora de jogos Web3 da Kaia Eu vejo esse movimento Mas é vozes da minha cabeça Com bases nas informações que eu adquiro Que eu vou juntando e me posicionando Para saber o que fazer com os meus investimentos, tá? E isso não é recomendação financeira em hipótese alguma Então, como eu digo nos meus vídeos Informação na Web3 é tudo E a Web3 é muito pequena E vai acabar tudo sendo farinha do mesmo saco, tá? Então, presta atenção nos movimentos das grandes empresas De jogos Web3 Porque aqui no meu canal a gente fala de jogos Web3 DeFi relacionada a jogos Então, GameFi E as NFTs aí que também é relacionada a jogos Então, esse é o movimento que eu vejo da Marbex Em relação a isso, tá? Ela pode sim virar aí um big player dentro da Kaia Para ser uma publicadoras de jogos Para ser a plataforma GameFi da Kaia Porque, de acordo aqui com esse artigo Algumas coisas na ClayTN e na Fincha Deixarão de existir Então, vamos lá Já se passaram alguns meses Desde a aprovação da proposta de fusão Da cadeia ClayTN Fincha Que é uma coisa conhecida como Projeto Dragão Project Dragon Project Dragon E aí no meu YouTube aqui, ó Se você escrever Project Dragon, tá? Project Dragon Você vai ter um monte de vídeos do Project Dragon Também repleto de informações Importantíssimas para vocês, tá? Porque você também pode atualmente entrar na Dose E fazer o seu login diário, tá? Para você ganhar ali recompensas, dons E de acordo com o que a gente entendeu Esse dom vai ser utilizado dentro aí do Kaia Então, vamos aguardar o desenvolvimento da equipe Temos trabalhado arduamente desde então E hoje temos o prazer de apresentar Kaia Nossa nova identidade Eu achei um nome interessante para blockchain, tá? Já que a junção do começo da ClayTN com o final da Fincha Ficou bem simples, né? Só que o que eles vão fazer com as outras duas blockchain? Meio que tá respondido nesse artigo aqui E é isso que a gente vai aqui elucidar Vamos lá Kaia é o blockchain para todos Kaia nasceu do desejo de tornar a tecnologia blockchain fácil de usar E acessível a todos independente de formação ou experiência comunidade Sustentabilidade e simplicidade são o núcleo de valores da Kaia Que atuam como nossa estrela norte à medida que promovemos parcerias Envolvemos nossa comunidade e embarcamos em nossa jornada para liderar a adoção do blockchain Comunidade e promover um ambiente inclusivo onde os indivíduos possam se conectar, colaborar e contribuir para o ecossistema Kaia Sustentabilidade e contribuir positivamente para viabilidade ao longo prazo dos nossos produtos e serviços Deixando um impacto significativo para o futuro Simplicidade para garantir clareza, eficiência e eficácia em tudo o que fazemos no âmbito do nosso ecossistema E eles estão aí meio que inaugurando um jogo novo, tá? Se você for no meu YouTube Eles têm aí a dose anunciado um novo jogo, tá bom? E esse novo jogo é este aqui, ó O VLO Possa ser que ele meio que já venha com alguma coisa de integração da Kaia Então vale a pena a gente ficar de olho aqui no que eles estão construindo nesse jogo Para a gente saber para os próximos, tá? Porque ainda tem muito jogo para vir pela Game Dose, tá? Dose Games Então vamos continuar o artigo aqui O símbolo do nosso papel como facilitador de conexões Como um blockchain público de código aberto, transparente e sem permissão O Kaia é mais do que apenas uma fundação ou uma equipe O Kaia só pode alcançar sua visão conectando usuários, construtores, projetos, marcas, empresas e todos os demais Para cristalizar isso, adotamos um E comercial estilizado como nossa marca e símbolo de moeda Então esse vai ser o símbolo de moeda Esse daqui vai ser também o comercial, o E comercial estilizado deles aí como marca, tá? Como conjunção usado para conectar dois elementos E é a representação mais pura do nosso papel como facilitador de conexão Por isso aí vem o Ka e o Ia da Fincha, tá? Embora a marca Kaia faça alusão à união de Cleitene e Fincha Ela também deriva da palavra grega para ek, que seria a pronúncia Kai Reforçando ainda mais nossa crença no poder da conexão Web 3 Além disso, Kaia ressoa foneticamente com Gaia A antiga deusa grega da terra e mãe de toda a vida Isso é uma homenagem à herança da marca QE, Cleitene e Fincha Cleitene foi derivado de argila, a crosta da terra da qual brota a vida E Fincha recebeu o nome de um gênero de árvores Simbolizando crescimento e interconexão Tipo, os caras foram além do que a gente imaginava Que era só tecnologia e blockchain Aí agora eles vão começar a criar um monte de NFT de deus grego dentro do bagulho Fica vendo só, eu já começo a imaginar Porque os caras estão fazendo essa alusão aí Para começar a criar um monte de NFT no ecossistema relacionado a isso Kaia será lançado no final de junho As equipes Cleitene e Fincha têm trabalhado incansavelmente Para garantir que Kaia seja o mais competitivo possível Tanto em tecnologia quanto em ecossistema Ao mesmo tempo em que mantém nosso objetivo de lançar a rede principal Kaia Até o final de junho de 2024 Até o momento as seguintes tarefas foram concluídas Pega visão nisso daqui Porque depois vai ter os próximos passos Esse é o momento mais importante do vídeo Missão visão estabelecida Incluindo o White Paper, Estratégia, Tokenomics e Governance O White Paper, eu vou fazer um review para vocês aqui Porque eu já trouxe um review do White Paper deles, tá? Trabalho preliminar para estabelecer uma nova fundação com sede em Abu Dhabi Os caras estão, ó, cagando dinheiro Construindo uma nova identidade de marca e planejando a unificação dos canais da nossa comunidade Então, a comunidade que foi escolhida era a Fintia E aí tá todo mundo aqui dentro Já foi reformulada para Kaia Tranquilão E entra lá, precisar de mim É só me chamar aqui no chat português, tá galera? A gente tem um chat português aqui Exclusivo para nós, tá? Então, entra aqui e converse com a gente Caso você tiver alguma dúvida E se quiser falar aí de possíveis coisas que possam acontecer Tô lá pra gente trocar ideia Auditoria e segurança da cadeia Muito importante Estabelecimento de um plano bilateral De troca de tokens entre cadeia, Cleitene e Fintia Então, eles estão estabelecendo um bridge de rede Neste caso aqui Se você entrar aqui nos meus vídeos Deixa eu ver se como o Nelpin vai achar, tá? A Nelpin já meteu as caras nisso daqui, ó A Nelpin já meteu as caras Ela fez um bridge de rede Da Fintia com a Cleitia, tá? Então, se você entrar no site da Nelpin aqui, ó Bridge FNSA Você já vai ter uma noção do que é isso Então, a própria Nelpin também quer entrar nessa parada E ser um dos principais defais dentro da Caia, tá? E ela já tá trabalhando aí com esse bridge de rede Eu já trouxe aqui pra vocês no meu YouTube Como usar esse bridge de rede, tá? Então, essa informação é muito importante pra vocês também Qual é o próximo passo deles? Em seguida, em nossa lista Estão a integração da comunidade dos canais sociais da Cleitene e Fintia Aí eu não sei como eles vão fazer com o Twitter Se vão criar um novo A contratação e estabelecimento da Fundação Caia DLT Em Abu Dhabi E a reformulação da marca de ativos de infraestrutura Como carteiras e exploradores de blockchain Aí vem aquele explorador O famoso scan Que você pode ver ali Os contratos NFT Se você não sabe o que é isso Tem dúvida do que é isso Entra nesse meu vídeo aqui, ó Que eu dou uma super aula sobre o wallet Eu também explico o que é isso daí Scan Contrato Eu dou uma explicada aqui pra vocês nesse vídeo, tá? E eu vou explicar em outros ali Onde eu vou falar de tokens Eu vou falar das criptos E de digital assets Em relação a jogos, tá? Beleza? Bem como a comunicação com bolsas Onde a Cleitene e a Fintia estão listadas Para atualizar sua listagem para Caia Calma aí, calma aí Eles querem atualizar a SEX Que é as corretoras As corretoras centralizadas, né? A SEX Centralized Exchanges Eles querem atualizar o Clay e a Fintia Para o novo token Caia Ou eles querem somente adicionar Para que possa ser sacado Clay e Fintia na rede Caia Isso me deixou uma dúvida Deixa no comentário se você estiver assistindo até aqui O que você acha Ou lá no Discord deles Para a gente bater um papo, tá? Então até o final de junho Esperamos lançar a Caia DLT Foundation Bem como O serviço de troca de tokens Testnet, Mainet, a plataforma de governança Juntamente com recursos aprimorados De delegação de usuários e comunidades Um cronograma detalhado será compartilhado posteriormente E eu já trouxe isso daqui para vocês, tá? Porque até a drop do token teria Que era o token PDT Que era token Project Dragon Agora vai ser token Caia Então muita coisa está acontecendo aqui Vai acontecer até o final de junho, tá? Então fica comigo em todos os meus vídeos Ativa o sininho no meu YouTube Para você ficar ligado e atualizado nessas coisas Porque informação na Web3 é tudo, tá? Aí eles colocam aqui a colaboração da Line Next Que eu já trouxe Os Defies que estão focados aí Que é a OneBat A IzumiSwap E a Dragonswap Mas a Nelpin Que é um dos principais validadores dele E que está na governância, né? Um validador da governância Também está fazendo essa parada Então tem muita coisa acontecendo Em relação ao Project Dragon Que agora é a Caia, tá? E aí eles colocaram aqui Meio que um roadmapzinho, né? Brand Reveal Comunit Rebrand Comunit Consolidation Initial Brand Microsite Launch Então agora em maio A gente vai ter um novo site deles Ainda não está aberto, né? Caia.io E aqui eles estão fazendo marketing Assets Consolidation E tudo isso que a gente leu aqui Fora de julho para frente A gente não sabe o que vai ser A gente não sabe o que vai integrar Mas se você for nos meus vídeos anteriores Do Project Dragon Tem muita informação lá Porque esse vai ser um blockchain Baseado em EVM e Cosmos SDK Então vai ser uma interoperabilidade gigante Entre Polygon, Ethereum, BNB Com a rede da Atom Com a rede da Celeste E muitas outras redes Da Injective Aí vai ser uma loucura Então tem muita coisa Para você aprender aqui E tudo que eu puder absorver E lançar para vocês Para a gente fazer essa integração Web 2 e Web 3 Eu vou fazer E aí é só você acompanhar o meu canal Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo Só que dê um like Quem chegou até o final O de sempre Coloca no comentário Cheguei Porque logo, logo A gente vai ter A box da Dynasty Da Okida O SDT Lá na nossa Gauche Então Valeu, valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau